Então, pra variar eu esqueci de filmar É, é isso Pra comemorar Eu levo as gatas Eu levo as gatas Eu levo as gatas Que vamos embrasar Fazer fumaça Fazer fumaça Fazer fumaça Olha o movimento que ela desce 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 Pra comemorar Eu levo as gata Eu levo as gata Que vamos embrasar Fazer fumaça Fazer fumaça Chamou pro desenrolo Caiu no bar Dos cria já era Vai sentar por cima Vai, hoje tu vai sentar Vai, hoje tu vai sentar Olha o movimento que ela desce 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 Vai sentar por cima Vai, hoje tu vai sentar 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 Foto decente Cara, a Bia sempre entra Sempre quando eu tô falando É incrível Eu nasci com brilho, aí eu gosto de brilhar, né? Foto decente, tudo indicar Essa noite vai ser foda Cozinha daquela mais pra frente Pique o brilho da corrente Pega a visão com ela, olha Vamos, 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 vamos Oi, vamos, 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 vamos Chama ela pra fuder Chama ela pra fuder Vamo, 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 vamo DJ Zulu Chama ela pra ela Chama ela Ou só quem tá gostando, abre a boca e não gringou Saúde a todos nós Um brinde Um brinde, boas fotos Brinde a todos nós, os vagabundas Eu sou um brinde Seu noite o night vai rolar, o pé de certo tudo indica Essa noite vai ser foda Hoje é daquela, mais pra frente, pica o brilho da corrente Pega a visão panela Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Ó, tem que cantar que nem foi, hein? Não falo de fala, gente Ih, começou Isso, gente Isso, gente Isso, gente Isso, gente Isso, gente A aula de inglês, não é? A aula de inglês, não é? A aula de inglês Eu só quero ver Eu só quero ver Que beijas Você é Você sabe que eu sei Eu sei que você é a star Where you go I'll follow No matter how far If life is a movie Then you're the best part Oh, 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 oh You're the best part Oh, 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 oh The best part Caraca E ela é super Ela queria ter esse não Acabou Eu não vou me alisar Tá bom Eu tenho certeza que eu tenho uma diferença Eu não vou me alisar 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 Aí como é que para? Como é que para? Para, não para? Você tá com o dedo no botão.